Foi concluída a parte estrutural da ampliação do Centro de Inovação Norberto Fran aqui em Rio do Sul. O objetivo da reestruturação do SINF é potencializar o ecossistema regional de inovação. Veja! Foram iniciadas no final de 2023 as obras de ampliação do Centro de Inovação Norberto Fran em Rio do Sul. A parte estrutural está finalizada e a expectativa é que a obra seja entregue em julho de 2024. Com a reestruturação do SINF busca-se potencializar o ecossistema regional de inovação. Essa estrutura vai ampliar a capacidade de atuação e de atendimento à região nos projetos vinculados à inovação, desenvolvimento, novas tecnologias, organizar o ecossistema de inovação do Alto Vale, agregar as estruturas produtivas da região no sentido de valorizar cada vez mais e potencializar os resultados e a entrega de cada uma das nossas organizações. Ela é fruto de parceria sim, parceria do ecossistema local aqui do Alto Vale, parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPESC, entidade vinculada ao Governo do Estado e de outras entidades que ao longo do processo estão se mobilizando para estarem conosco neste movimento cada vez mais representativo para as estruturas produtivas do Alto Vale. As obras iniciaram no final do ano passado com a contratação da empresa. A empresa é efetivamente o canteiro de obras e a parte estrutural no início deste ano e agora a gente está com uma etapa concluída, que é a parte estrutural. Agora nós vamos executar a parte dos pisos, cobertura, fechamento e depois toda a parte de infraestrutura. Então a perspectiva de concluir ela é julho do ano que vem, julho de 2024. A ampliação do centro de inovação significa novas unidades de pré-incubação, incubação e co-working e significa também o desenvolvimento de vários projetos que nós temos em cooperação com o sistema produtivo regional e local. A gente vê que é muito importante, até porque um dos principais eixos do desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade é a área da inovação, a área da tecnologia, informação e comunicação, que representa em torno de 5%. Nós temos várias empresas que são fortes, não só a nível do estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Então a gente vê como muito positivo, até temos como objetivo também de trazer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui para esse espaço para que a gente possa estar mais próximo e que a gente possa também estar mais alinhado e poder estar contribuindo com esse ecossistema. A gente costuma falar que esse prédio é muito mais do que um prédio, ele é a consolidação de um projeto de muitos anos. A gente vem há bastante tempo falando sobre ecossistema, mas faltava um local, faltava um ponto de encontro literalmente. E o Centro de Inovação vem ser esse centro no literal, onde a gente consegue reunir, quando o assunto é inovação, 28 municípios do Alto Vale para, através da inovação, melhorar a economia da região. A Unidave teve um papel importante no processo de ampliação do SINF, liderando a captação de recursos junto ao governo do estado e órgãos de apoio. O papel da Unidave, a Unidave é um dos protagonistas desse processo e é a que liderou a captação de recursos junto ao governo do estado e todos os órgãos de apoio. E hoje é a entidade que está mobilizada na execução dessa estrutura. Essa conexão é muito importante porque a gente consegue, de forma coletiva, poder estar potencializando as ações aqui na nossa cidade. Então a universidade vem contribuindo com certeza, juntamente com o poder público, para poder estar fortalecendo a inovação aqui, não só em Rio do Sul, mas em todo o Alto Vale do Itajaí. Outra novidade é a consolidação, pela Unidave, do Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica, o NIT. Conseguimos, num edital promovido pela FAPESC, a consolidação do nosso NIT, que é o Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica, para que tanto os inventores, os criadores, inovadores, consigam proteger a sua propriedade intelectual, quanto a gente consiga que soluções, por exemplo, que estão em andamento no exterior, possam se apropriar para as regiões e as economias do Brasil. Então o NIT faz toda a parte legal, ele orienta o empreendedor em como fazer esses processos de proteção da sua propriedade intelectual e também de transferência de tecnologia de fora para o Brasil. O nosso NIT é aberto, ele é gratuito e nós temos equipes que vão fornecer essa consultoria, ele está associado ao GTEC. É só estar em contato com o nosso e-mail, ainda não temos um e-mail específico do NIT, vamos manter com o GTEC até que ele cresça um pouquinho mais. Então GTEC é arrobaunidave.edu.br Música Música